A escola de Castelão, na cidade da Praia, leva as crianças às ruas para festejarem o Carnaval, sob o lema Construindo a Paz. Para além de dizer não à violência, esta atividade tem como objetivo promover e reforçar nas crianças o espírito de alegria e amizade que deve reinar no seio escolar, social e familiar. Mostrar-me a paz é o único meio para combater a violência. A festa do Rei Momo ficou dois anos bloqueado por causa da pandemia e por ser uma atividade cultural de muita agitação, alegria e de muita cor, as crianças há muito que aguardavam o regresso desta festa. Eu só gosto de ir com meus colegas, com quem ganha meus colegas, mas você sabe. É o segundo mês que eu saí para o Carnaval, então as crianças estavam com euforia, quando eu não mencionava, mas não saí para o Carnaval, para não brincar ali na pátio, para não sair na avenida, então eu saí com alegria. É uma experiência boa para a mãe, minhas canta o tempo para a Brinca Carnaval, isso eu gosto bastante, não sei se o rosto mostram até, mostram aquela alegria que se sente. Mais um mês para a Brinca Carnaval, sair, sair na rua, para mostrar se as folhas, se as alegrias na rua. É claro que para que as crianças possam experienciar a tradicional festa do Carnaval, esta atividade cultural exige uma combinação de cenas entre roupas, pinturas e acessórios. Esta produção, para além de ser divertida e dinâmica, traz também o lado educativo a nível das artes. Não sei, mas aquela tradição de judas a fazer coroa, a pinta, Mônica, e foi todos os dias de preparação junto com eles dentro de sala? Foi um momento bastante importante, uma hora aproveitando o trabalho de produção plástica, onde cada aluno mesmo construiu-se as coroas, então é mais um aprendizado também para isso. Houve também outras escolas que aproveitaram deste dia e realizaram várias atividades dentro dos recintos escolares. nomeadamente na escola SOS, onde o cenário era semelhante de muita alegria e folia no seio das crianças.